Antes de te adormecer Gostava de te contar De quando eu era pequeno E conseguia brincar Sozinho na rua Sem medo da soja O sol ou a lua A noite caía E eu podia ser Quem queria E eu podia ser Quem queria Então Subo estas cadras E não penso em mais nada Contigo De te adormecer Gostava de te dar Este cravo, meu amor Para poderes guardar Se me perder E só viver E quero acreditar Que há um lugar Que sente a alma Da gente Então Subo estas cadras E não penso em mais nada Contigo Eu faço Eu faço Este castelo De falas O sonho Perfeito Coração E não penso em mais nada Eu faço E não penso em mais nada E não penso em mais nada E não penso em mais nada De falas E não penso em mais nada De falas E não penso em mais nada Obrigado.